e fala galera do youtube wesley game na área galera no vídeo de hoje a gente vamos tá fazendo um game play e também pegando dembélé 98 e vamos logo tá tirando ele do nosso club vamos tá aqui eu vou tá botando um jogador bronze aí você deve estar falando wesley tu é doido mano e o liga versus liga pois é galera eu faço isso como eu já sei que os caras já jogaram todos os turnos contra mim eu vou aqui para ver se os caras já jogaram os turnos aí eu vou aqui ver o primeiro turno já jogaram aí tá aqui ó segundo turno e terceiro turno então se eles já jogaram os três turnos não corre isso porque eles têm direito de jogar contra mim só três vezes e se ele já jogar três vezes então eu já tô de boa galera então vamos tá indo e planos vamos tá indo jogadores e vamos tá indo aqui mano e vamos tá dando cheio e vem fera pra mim tem gente que fala que ele é melhor que o Martial mas não galera ele não é melhor que o Martial sabe porque o Martial é 99 galera se o G do Martial é maior que o do DBZ então eu tenho 3 de marcação 3 de dividida ou desculpa galera 3 de reação pro time todo e dor de drible pro time todo vamos tá indo lá no meu clube botar esse mito galera será que meu time vai para 102 sei lá galera será será como não tem ninguém pra mim tá competindo né vamos tá colocando vai tá quanto 102 vamos tá vendo aqui o que ele dá pro time nossa senhora esse cara corre demais 109 de pique 109 de aceleração 108 de controle de bola 115 de drible 103 de finalização força do chute 99 chute de longe 93 nossa senhora reação 105 passes curto 99 102 o time do papai Wesley games foi e vamos sabendo quem ele aumentou e é o nome do ninguém galera eu vei pera vamos tá tirando ele do meu time ligeirinho galera porque eu tô vendo que ele só aumentou só o meu geral nós vamos ver os atacantes tá sem sem né aqui eu tô decorando aqui o geral dos jogadores aqui tá certo então vamos tá colocando ele aqui vamos tá vendo se ele mudou alguém nossa mano ele é um mito galera não tá aqui ninguém é galera ele não mudou de ninguém aí tem uma galera porra de galera tá final é esse goleiro é muito ruim esses dois goleiros que tu tem realmente galera são muito ruim e o aqui ó e eu não vou tá deixando esse goleiro galera eu tô só testando o meu meu zagueiro dois vão os manolos e o burro que vai para 104 né galera isso não interessa logo logo eu vou tá pegando aí pegando aí pegando aí você tá comprando aí você tá fazendo aqui a game play galera e logo logo galera o inglês aí galera não tá fazendo a game play e como eu tava falando não vocês viram ali que eu já já peguei o já peguei o peguei o davi luiz 97 mas não deu pra mim não deu pra mim postar esse vídeo galera porque deu um bug aqui mas não tem nada galera não tem nada e eu quero pedir pra vocês galera tô meio desanimado tô postando os vídeos aí mas vocês não estão me ajudando galera sei lá os meus vídeos estão pegando 50 visualização galera 10 like nossa a gente conseguia bater 30 likes então galera vamos tentar bater nesse vídeo galera 30 likes nesse vídeo galera para me motivar mais e gravar mais pra vocês galera o que é isso poxa mano eu tô me esforçando pra fazer um vídeo pra vocês mas vocês não tô gostando mais dos meus vídeos galera porque isso porque galera me ajudem deixa o like de vocês aí então vamos tá aqui fazendo não vou tá dando chutando tá tocando aqui pro do caso hashtag pra de belê nossa mano corre demais hein eita falta faltou a opção o que é isso o em bíblia e bola e não perde aqui nós em o pra onde aquele goleiro ia tá lá pra casete o dembélé tem que fazer o teu olha nossa não é esse cara corre nossa poxa dembélé nossa mano goleirão tô nem se eu perder não eu gosto demais de sorrir desses caras esse goleiro do filho não tá lá bebê mito mais um isso garoto isso garoto lá daí 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 nossa cara empatou é nosso velho amigo e como vai assim cara virou pra fazer o meu filho não vai se formou vai e se formou vai pois é galera eu tô muito alegre porque meus vídeos de uma caída enorme galera enorme eu perdi ele não tem nada então galera por favor me ajudem galera deixa o like de vocês por favor galera porque o youtube não tá notificando bolsa eu tinha que feito uma coisa aqui e o youtube não tá notificando vocês porque vocês não deixa o like de vocês então se você não deixar o like o youtube não vai notificar pode esquecer se você não deixar o like o youtube vai entender esse cara não deixa o like porque ele não gosta do vídeo que o like é um ferramenta muito importante no youtube galera então deixa o like de vocês galera se inscreva no canal no meu canal e também ative o sininho e também essas redes sociais estão aparecendo aí pra vocês compartilhar o vídeo galera que meu canal crescer muito muito mais por favor galera e essas outras redes sociais eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo pra gente ter um contato mais direto pois é isso galera vamos tentar bater 30 likes nesse vídeo quando bater 30 likes eu já soco outro vídeo se não bater os 30 likes eu não vou fazer o vídeo pegando em guain 100 falou galera tchau e aí e aí e aí e aí